o vídeo esse negócio parece estar montado ao contrário mas não tá algo que tinha que ter meio que um padrão né tipo assim as peças tudo do mesmo jeito essa aqui aparece que tá e vem levanta aqui de volta para uma coisa só para mostrar para ele levantar a posição a barra ela vai vir aqui ó por trás para mudar a posição do ângulo dela e é muito esquisito parece que ela tá montada ao contrário e aí ela vai ficar reta beleza ele vai subir o ano não encaixa eu tentei e ela não encaixa que a frente dela tem essa travinha aqui ó e só entra de um lado só é muito estranho esse negócio mas tá montado certo é pelo pelo grau dela porque 90 graus tá certo ele vai levantar beleza mas não é dessa cena é é reto ou para cima um pouquinho assim que ele é bom e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri